Olá amiguinhos, sejam muito bem-vindos aqui aos Jogos Olímpicos no Zig Zag, onde vamos ver o Sonic a brilhar mais uma vez. Espero que tu gostes, que faças mega like aí no vídeo, que subscrevas o canal do Zig Zag e que me acompanhes nestas espetaculares aventuras sempre que possas até ao fim. Muito obrigada por estar sempre, sempre aí desse lado amiguinhos, bora lá, vamos aqui a mais umas atividadesinhas, hoje aqui nos nossos Jogos Olímpicos uma super mega competição nos aguarda e vocês já sabem que aqui com o Zig Zag deste lado o Sonic é sempre campeão, bora lá amiguinhos, vamos. E hoje vamos fazer o lançamento do martelo amiguinhos, bora lá, vamos lançar o martelo aqui nos Jogos Olímpicos de Oficio 2020. O nosso amiguinhos Sonic está preparado, pois está aí curtíssimo, ok, bora lá e vamos ver o que é que nos aguarda amiguinhos, vamos lá, vamos lá. Qualificações, qualificações amiguinhos, ok, temos de chegar em quarto lugar, vocês já sabem, vamos lá, temos de lançar aqui o martelo. Ui, bora, 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 bora. Oh, o jogador promissor, o prodígio, é o Leo, ha, prodígio, vamos lá, e aqui o Sonic, ha, Portugal, o Sonic, o Rookie. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, amiguinhos, já tenho aqui um record que eu fiz aqui a praticar, bora lá, eu andei a praticar aqui um bocadinho o lançamento do martelo e agora, vamos, vamos lá, bora. Oh, caras, agora cor-de-rosa, ah, meu Deus, nós temos de acertar ali no cor-de-rosa, temos de acertar no cor-de-rosa para lançar o martelo o mais longe possível, ok, 60 metros, não é mau, mas também não é muito bom, amiguinhos, 60 metros, fizemos o segundo lugar, qualificamos, não? Ah, temos três lançamentos, ok, temos três lançamentos, temos três lançamentos do martelo, caras, agora vou conseguir fazer melhor, agora vou conseguir fazer melhor. O 62, foi melhor, foi melhor, amiguinhos, foi melhor, mas nós conseguimos fazer melhor ainda, nós, agora foi primeiro, ok, Ok, fomos primeiro, mas conseguimos fazer melhor que isto, bora lá, tu tens de fazer mega, 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 super, super, mega likes aí desse lado, que eu consegui fazer o cor-de-rosa aqui agora, bora, vamos, vamos lançar a bola, quando aquela barrazinha aparecer, depois lançamos aqui, uou, perfeito! Ui, quase que reventámos com a escala, 99,293, bora lá, ok, qualificámos, novo recorde, 99,293, temos um novo recorde aqui para o Sonic, amiguinhos, o lançamento aqui do martelo, bora, olha aí, musculzão do Sonic, Olha aqui, uou, caras, atrapou-me, vamos lá, vamos lá, vamos avançar, vamos avançar aqui, e vamos, vamos já aqui para as semifinais, amiguinhos, ok, semifinais, lançamento super, mega martelo, Contigo desse lado a fazer super, mega likes, torna-se muito mais simples, amiguinhos, vamos lá, semifinais, ui, concentração, concentração, ok, recorde da olímpica, 99,293, eu já tenho um recorde maior ainda, meu, eu já tenho um recorde maior, olha, Rosman, 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 Rosman da Eslovénia, Rosman da Eslovénia, Rosman da Eslovénia, Zigzag, ha ha ha, gamer PT, ha ha, aqui Soniczão, bora lá, fazer aqui mais um super, mega lançamento, olha aí, pombas, ok, bora, Ah, foi quase perfeito, meu, foi quase no cor-de-rosa, mas não foi, oh, foi um lançamento bom, 79,544, olha aí, caldóias, irmãos, andar ali, a mandar, oh, primeiro lugar, Primeiro lugar, logo no primeiro lançamento, bora, vocês já sabem, amiguinhos, estamos aqui na nossa PlayStation 5, com os Jogos Olímpicos Tokio 2020, E aí, vinte, ah, 83, 791, é sempre aumentar, isto tem estado sempre a correr bem, ok, 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 mais um primeiro lugar, estamos nas demi-finais e penso que já dá para passar, ok, eu penso que já dá para passar para a final, bora, lançamento final, Não acertei bem no cor-de-rosa, este lançamento foi o pior de todos, meu, fiz a melhor marca, 83, 791, foi a minha melhor marca, amiguinhos, Vamos ver, vamos ver aqui, em que lugar é que ficamos, eu penso que dá para passar para a final, e vamos arrancar a medalha, nós, vamos arrancar a medalha, amiguinhos, O Sonic qualificou-se, vamos arrancar medalha agora nas finais, super mega like aí desse lado. Vamos arrancar medalha aí nas finais, bora, 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 bora. Aí está a finalíssima, a finalíssima meu. Finalíssima. JAPÃO! Ahhhh! Ai, foi, não foi muito bom! Foi médio! Vamos ver que lugar é que deu este lançamento. Quinto! Quinto lugar, meu! Quinta tentativa! Ok! Perfeito! Perfeito! Super mega lançamento do Sonic! Lançamento do martelo! 100 metros! Não, 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 não! 100 metros! 100 metros! Uh! Foi para fora! Foi para fora! Foi para fora, meu! Foi para fora! Ah, agora acho que já ninguém nos apanha! Olha ali! Pumba! Acho que já ninguém nos vai apanhar! Este lançamento acho que já nem vai precisar de ser o maior de todos, amiguinhos! Ok, 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 ok! Isso e Sonic! Concentra, concentra! Isso e... Isso! Ah! 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 Este lançamento não foi assim tão bom! Até foi o pior de todos! Mas temos uns 112 metros! E eu penso! Que este lançamento vai arrebentar com toda a gente! Novo record! Zig Zag Gamer PT! Dá o primeiro lugar não! Suspense! Suspense! Eu ainda não sei se dá o primeiro lugar, mas acho que dá! Uh! Ui! Vamos lá ver! Vamos ver! Ah! Medalhador! Ou foi mesmo isso! Mega like aí! Amiguinhos! Trouxemos mais uma medalhazinha de ouro para Portugal! Este Sonic é espetacular! Vai arrecadar aqui todas as medalhas de ouro possíveis e imaginárias para Portugal! Muito bem Sonic! Muito! Muito! Muito bem! É o maior de todos! E vocês aí desse lado também! A fazer super mega likes aqui no vídeo! Subscrever o canal do Zig Zag! Se ainda não forem subscritos e acompanharem nestas aventuras dos Jogos Olímpicos! Sempre que possam até fim! Muito obrigado por estares aí amiguinhos! Porque já sabes! Se não estiveres aí! Nada disto é possível! Amiguinhos e até a próxima! Fui!